Agora, Matheus, Alex e Lucas, fiquei preocupada com a história. Quando a gente fala de uma pessoa tão querida como é o Luan Santana, não só por ele, mas por qualquer pessoa, que ele teve um quadro de saúde complicado, que ele passou mal, que já não vinha bem há uns dias. O que aconteceu de verdade com o Luan Santana? Pois é, o fim de semana foi preocupante, não só para a família do Luan, mas também para todos os fãs que acompanham a carreira do cantor. Acontece, Kátia, que ele estava com uma agenda, ele tem uma agenda muito disputada, só que ali ele tinha uma presença muito aguardada num festival, um grande festival em Divinópolis, Minas Gerais, e aí ele se programou para ir, chegar lá, fazer a apresentação, só que ali já no avião particular dele, quando ele estava para pousar, ele começou a sentir muito mal num sábado. Mas sentiu o quê? Então, no primeiro momento, foi noticiado como um mau súbito, que chamou a atenção de muitas pessoas. Súbito, desculpa a ignorância no seu médico, não é quando acontece alguma coisa que a pessoa quase morre? Acho que a pessoa morre, né? Ou o coração para, ou para de respirar alguma coisa assim. Exato, exatamente. E aí, quando saiu a notícia, que foi se espalhando pela internet, todo mundo ficou muito preocupado de tentar entender o que de fato... Um ano novo dele. Exato, novo. E, enfim, a gente, pelo que acompanha, cuida bem da saúde, né? Monitora isso. Só que aí, algumas horas depois, a assessoria do Luan veio e foi esclarecendo ali um pouco do que aconteceu durante esse voo, essa ida dele para Divinópolis, Minas Gerais. O que acontece? Ele começou a sentir... Estava com muita febre, estava com muitos calafrios, sentindo muito calafrios, sentindo um mal-estar enorme. E ali, dentro do voo, ele comunicou à equipe, falou, gente, eu não vou dar conta de pousar, não vou dar conta de fazer, vamos retornar. E aí, ele já retornou, até foi falado que ele chegou a ficar internado, mas a assessoria também negou essa informação. Ele realmente foi passar por um atendimento médico. Só que, por trás desse problema que chamou a atenção, tem uma história que também a própria assessoria fez questão de esclarecer, que o Luan já havia passado mal, tido febre, mal-estar, durante a semana. Esse episódio foi no sábado, mas na terça-feira, dia 28, ele chegou a ter um mal-estar, foi atendido na unidade Alphaville do Albert Einstein. O médico orientou ao Luan que ele se afastasse das atividades, ficasse pelo menos quatro dias em repouso, em observação, ficasse em casa. Mas ele, como a gente falou bem no começo, tem uma agenda muito movimentada, ele não quis desfazer esses compromissos. E a gente também, vamos falar, a gente também é assim, né? Não adianta a gente julgar o outro, a gente tem que julgar com a nossa régua. Se a gente faz isso pra gente, se você falar assim, ah, eu tô me sentindo bem, eu já melhorei, não vou precisar ficar parado. Você acha que melhorou, e até o corpo deve dar essa sensação de melhora. Mas rápido, parece que esgota energia, né? Exato, exatamente. E ali, no ímpeto de tentar fazer as coisas continuarem funcionando, ele manteve os compromissos, as apresentações, só que aí, considerado esse período de quarta, quinta, sexta, e justamente no sábado, que seria o quarto dia, ele não deu conta e realmente precisou cancelar essa apresentação. Tomara que consiga voltar logo, ele tá em repouso, tá cuidando da saúde. Mas sabe que é tipo uma virose? Porque, menino, a gente tem tanta coisa agora. Continua o Covid, agora tem a dengue, tem a virose, tem o rotavírus, tem isso, tem aqui. Eu acho que ele vai passar por uma bateria de exame, já deve ter passado e vai continuar sendo monitorado pra saber o que é. Porque realmente, uns tempos pra cá, e pelo menos eu tô mais gripado, a gente tá vendo muito mais gente com problema de saúde, com mal-estar mesmo. Sinusite atacada, rinite. Melhoras aí pro Luan, se cuida direitinho. E você falou bem, ele é um garoto tão centrado, tão dedicado à profissão, à saúde, a tudo, né? É, surpreende, eu acho que todo mundo ficou muito surpreso por isso. É um baque, né? Mas ele vai ficar bem logo. Ah, vai, com certeza. Um beijo pra assessora... Como é o nome da assessora? A Leide. A Leide, de verdade. Um beijo pra Leide, viu? Um beijo a todos lá que cuidam tão bem, também do Luan Santana.